Amores, amoras, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, isso mesmo que você me leu no título. Hoje 10 fabricantes eu vou liberar para vocês, todos que vendem muito barato no Brás, claro, com certeza, são aqui do Shopping 950, afinal, por aqui você garante todos esses fabricantes que vendem no atacado e também fazem envios. Então, o que ajuda o barato no Brás? Recomendaria para você, você vir presencialmente aqui no Shopping 950 para você poder ver toda a nossa variedade, a gente tem uma variedade muito maior, afinal, são mais de 300 boxes esperando por você, todos eles de fabricantes que vão vender peças naquele precinho que a gente gosta, não é mesmo? Fora isso, a gente também tem guarda-volumes, já observaram que eu estou por aqui na lanchonete, que você pode parar, tomar aquele café, é um espaço especial de conforto e segurança para você atacadista, para você sacoleira que está vindo aqui pelo Brás. Então, fica aí com o vídeo, porque a gente tem 10 fornecedores hoje, vai ser bem rapidinho, aproveita e já compartilha o vídeo também, aquela empreendedora da moda merece saber aonde ela consegue garantir todos os modelos tops. Deixa o like no vídeo, hein? Já vou começar com essa loja que se localiza aqui no box P12, tá? Já guarda o endereço porque vale super a pena. Olha essas bolsinhas, muito bem trabalhadas, acredita que está R$12, gente, mas cabe tudo o que eu preciso aqui dentro, esse modelinho 3 e muitas outras opções. Agora eu estou aqui na Rosa Tacado, ela quer referência quando os modelos são o quê? Acessórios, pode ser acessórios da moda, artesanado, temos modelos em pírceis, acessórios de maquiagem, enfim, acessórios por aqui, já entendeu que não falta, não é mesmo? Então, Rosa, fala para a gente um pouco das promoções, eu vi que esse modelo aqui você também fez a promoção especial para as amoras, está quanto? Eu tenho carteirinhas de novidade, eu tenho, né? Esse aqui está vendendo R$17,00, é atacado. Que ótimo, e muito mais variedade, então, ó, já garanto os nossos modelos. Eu tenho também essas pulseiras de couro, que está 3 por 10. Olha que barato. É, 3 por 10, tenho aqui também pulseiras que está 5 por 10. Muito obrigada, ela quer referência no atacado, então já sabe, bijuterias ou acessórios, é com ela. Com a dona Rosa, atacadão! Amores, agora eu estou aqui no box A10, e por aqui a gente tem promoções acontecendo, shortinhos saindo por R$15,00, a gente tem tamanhos do P ao G. Corta Vento, juntamente com o nosso modelo de calça Moda Gringa R$49,99, então vem para a Moda Gringa que está lindo! Na entradinha do Shopping 950, você já garante as embalagens. O preço mais atrativo por aqui é a nossa sacola reciclável, que está saindo R$18,00 o quilo, qualquer um desses tamanhos. E é claro, a sensação do momento são as nossas sacolas com frases, garanta já! Na TG Bolsas é qualquer bolsa a R$22,00, envios a partir de 30 peças somente atacado. E olha que legal, aqui a gente vai ter as mochilas no modelo de corino, de verniz, verniz também pode ser a nossa bolsa de festa, todas R$22,00, dá para acreditar? Eu estou aqui na Crois Jeans, diretamente da fábrica, etiqueta própria, fica super fácil de você revender. O Ed está segurando os nossos modelinhos em calça a R$35,00, é calça jeans masculina a R$35,00, tem muito mais variedade, confira! Agora eu estou aqui na sensação que é a portal do tricô, eu tenho vários vestidinhos por aqui e o que eu amo é que o nosso modelo é modal, ou seja, uma peça que vai durar para a vida inteira. E a gente tem peças estilosas, igual um modelinho que está aqui com a Kátia e muito mais opções, vem para as tendências em tricô! Não tem jeito, o Shopping 950 é referência quando o assunto é bolsas, agora pega essas bolsas aqui da Santana Bolsas, então vamos ter os nossos modelinhos a partir de R$9,99 e muitas outras tendências atuais, então corre para cá, Box O07! Papo dos bonéis, fica aqui no fundo do Shopping 950, tá bom? Aqui a gente vai ter bonéis a partir de R$7,50, esse modelo liso que eu estou usando, eu amei, dá para fazer várias combinações aí junto com os nossos looks, tá? Amores, esse foi o vídeo de hoje, então é isso, já falei sobre a infraestrutura, conforto e segurança, lanchonete, banheiros, a gente vai ter tudo organizado e prontíssimo para você fazer suas compras, você logista também, temos o guarda-volume, fora também aquela oportunidade especial, tá? Então o Shopping 950 está esperando por você, bora, vem comigo! Informações apareceram para vocês aí durante o vídeo, beijaço, tchau, tchau! Não esquece de me seguir no Insta!